Eu sou o Lucas Neck, eu faço ciências sociais na UFPR, Universidade Federal do Paraná, e eu estou aqui porque vai ser um evento realmente muito interessante, acho que a gente vai aprender muito sobre o processo legislativo, sair daqui realmente não só como acadêmicos, mas como cidadãos mais completos também. Eu estou aqui também para representar as casas de estudante, que é uma bandeira minha que eu gosto muito de defender.